Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês mais uma dica utilizando leite de rosa. E aí, você gosta do leite de rosa? Então essa dica é pra você! Se você não gosta, então essa dica não é pra você. Bom gente, essa dica é pra você clarear as manchas da sua pele, clarear melasma e também clarear marca de cicatriz da sua pele. Essa dica vai ajudar a gente a diminuir os poros e controlar a oleosidade da sua pele. Além disso, gente, ela vai também fazer aí um tratamento nas marcas de expressões. E aí, você está chegando aqui nesse canal? Sejam todos bem-vindos, já deixa o seu gostei, se inscreva e deixe a sua sugestão de vídeo. Então, vamos lá a mais uma dica rapidinha? Bom, meus amores, então pra começar você vai precisar do leite de rosa. Se você quiser utilizar o da sua marca preferida, que seja um adestrigente, você pode ficar à vontade, tá bom? Bom, então meus amores, para começar, vamos falando aqui um pouquinho dos ingredientes que vamos utilizar, que são as misturinhas. O próximo produto, eu escolhi o óleo de rícino. Você pode ficar à vontade na escolha do seu óleo. O óleo de rícino, ele vai hidratar, vai nutrir, vai controlar os radicais livres da nossa pele. E vamos precisar também do soro fisiológico, tá bom? Se você não tiver, você pode colocar água mesmo, tá bom, gente? Mas, se tiver, melhor ainda. Coloque aí, gente, dentro de um recipiente, aproximadamente meia colher do leite de rosa, tá? Não esqueça de chacoalhar bem. E aí, vamos a meia colher do leite de rosa. Olha só, gente, como é simples essa dica e como você vai tratar a sua pele com essa dica. Colocou aqui o leite de rosa, você vai colocar uma colher de café do óleo de rícino junto à misturinha. E essa dica, gente, é uma dica muito eficaz. Se você quiser fazer uma quantidade grande, até mesmo dentro do vidro, você pode sim fazer. Lembrando que você vai colocando aí, gente, os ingredientes dobrados, tá? Dentro da misturinha. E é sempre importante fazer um teste alérgico. Misturou bem, gente. Olha só como foi simples. Agora você vai vir com o soro fisiológico e vai colocar também, aproximadamente, uma colher de café. Misture bem todos os ingredientes e está pronta a misturinha, gente. É só cair pra cima da pele, né, gente? Então agora, com a ajuda de um algodão, você vai aplicar essa misturinha em sua pele. Passando ela, gente, com o rosto lavado. Você vai passar essa misturinha, vai deixar ela na pele secar. E se você tiver uma outra rotina aí, você passa por cima também. Acordou? Lave bem o rosto. Use bastante protetor solar. Que você vai ver, gente, em poucos dias o resultado na sua pele. As manchas de espinhas vão sumir. Cicatriz também vão sumir. O melasma vai começar a clarear com essa dica. E aí? Quer mais dicas como essa? Então, ó, não esquece do gostei de vocês. Gosta de dicas utilizando leite de rosa? Então comentem aqui que eu quero muito saber, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem todas com Deus, meninos e meninos. E até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.